Oi meus amores! Oi meus amores! Tudo bem? Eu tô aqui com a Lulu. Oi! E a gente vai mostrar pra vocês dois brinquedos que a Lulu ganhou da Líder Brinquedos, chama Playball. É como se você tira o alvo, é um tiro ao alvo que vem com as bolinhas e tem três buracos. Tem de 50 pontos, 10 pontos e 30 pontos. E três pontos. Três? Bom, 10, 30 e 50 e a criança vai jogar a bolinha, cada um tem a sua vez e quem fizer mais pontos ganha, são 20 bolinhas. Vamos abrir pra ver, Lulu? Vamos lá. Bom, eles recomendam... O melhor do ponto. O Frozen. Eles recomendam aqui, meus amores, a pedir pro papai ou a mamãe abrir a caixa, tá? Então eu vou abrir pra Lulu. Com tesoura. Por causa da tesoura aqui. Faz o que, Lulu, a tesoura? A tesoura faz assim. Mas se a criança mexer na tesoura, faz o que? Corta. Machuca. Então pede pro papai. E sai sangue. Sai sangue. Esse brinquedo é pra crianças acima de 3 anos. Então vamos abrir. Lulu quer o Frozen primeiro, então vamos abrir o Frozen. Deixa eu te ajudar. Eba! Eba! Então vamos abrir. Aqui o saco com 20 bolas, no 1. E aqui o play ball. Puxando assim, dá pra não se machucar. Olha, Lulu! É o play ball. É o play ball. Olha, meus amores, 30 pontos esse buraco. 10 pontos esse e 50 esse. Eu vou mostrar aqui como é que faz. Olha, é assim. Coloca aqui. Aí a criança tem que ficar 1 metro de distância, as crianças. E fica jogando as bolinhas. E aí quem fizer mais pontos ganha. Eu vou abrir agora o da galinha pintadinha. E depois a gente vai brincar. Peraí. Eita, Lulu, você abriu tudo? Uhum. Peraí, tá, meus amores? A Lulu foi buscar as bolinhas porque ela abriu tudo. Eu vou abrir aqui a segunda caixa. Vou abrir o outro, Lulu. Eu tava de baixo da mesa. Olha, Lulu, as bolinhas. Laranja e azul. Ó. Também são 20 bolinhas. Agora eu vou abrir o play ball. É da galinha pintadinha. Tá vendo? É. É igual o outro. Essa aqui é diferente, né? É. 10 pontos, 30 pontos, 50 pontos. E aqui tem a bamboletinha, o galo carijó. Ah, a bamboletinha. A baratinha. O pintinho amarelinho. E só, né, Lulu? Tem mais alguém? Não. A baratinha. A baratinha. E é igual, meus amores. A gente tá regando. É, tá regando as flores. A gente põe assim, põe as telas pra dentro e as crianças vão jogando a bola. Vamos jogar, Lulu? Vamos. Vamos fazer o seguinte? A gente podia fazer o time da Lulu com a mamãe contra o papai. O que você acha, Lulu? Boa. Boa ideia? Então, a gente vai voltar com o time da mamãe e Lulu versus papai. Eu vou explicar como é que a gente vai fazer esse desafio. O seguinte, eu separei as bolas nesses cestos. Então, aqui ficou as bolas do Frozen e as bolas da galinha pintadinha. Tá aqui os dois playballs da galinha e do Frozen. E a gente vai fazer o time da Lulu e da mamãe contra o... Zero. Outro papai. E o papai vem pra cá e ele vai ficar aqui. Quem fizer mais pontos... Do lado dos meninos. Do lado das meninas. Quem fizer mais pontos ganha. Vamos ver. Vem, Dete. Vamo ganhar. A distância de quatro, hein? Ai, cinquenta. Dez, sessenta. Com mais trinta, nove. Eu ganhei. Mas eu ganhei o primeiro. Não, eu vou ter mexido. Ganhei, mãe. Dez, quarenta. Dez, cinquenta. Dez, sessenta. Dez, sessenta. Dez, sessenta. Dez, sessenta. Dez, sessenta. Tá, Malu. Essas já foram. Agora o outro. Cento e sessenta. Dez, sessenta. Você tá colocando tudo. Cento e oitenta. Eu quero dizer mais certo. Duzentos e trinta. Duzentos e sessenta. Dez, sessenta. Dez, oitenta. Dez, oitenta. Dozentos e oitenta. Dozentos e oitenta. A nosso time. Ai, quer ajudar? Vai lá. Meu amor. Eu quero jogar com você. Tá. Dez e... Fica mais... Isso, vai. Joga. Dez e o... Aqui, tá? Aí. Agora é a vez do papai. Então, vamos. Vamos ver se... É que eu sei. Sessenta. Dez e oitenta. Dez e os barulhos. Sessenta. Oitenta. Noventa. Noventa. Ai. Noventa. Sessenta e vinte. Cento e cinquenta. Cento e setenta. Cento e setenta. Cento... Duzentos. As meninas ganharam! A gente fez duzentos e quarenta. E Dele de papai fez cento... Não, duzentos. A gente ganhou, Lu. Vamos fazer mais. Dois, treze. Cento e trinta. Cento e trinta. Cento e noventa. Dovento. Dovento. Cento e vinte. Vai. Cento e vinte. Eu não consigo. Treino. Treino. Eu tenho que tá cheio. Quero. Dovento e trinta, Lu. Agora o papai. Quer ajuda com a papai? Vai, Lu. Dois, treze e tchau. Bota no grandão, Lu. Quarenta. Dele. 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 Eu amassou, meu pé é bom. Dele. 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 120 100 120, 170 100 200 200 E Luísa ganhou! Então, meus amores, eu quero falar pra vocês também uma coisa bem legal. A Lida Brinquedos está com um concurso muito legal, um concurso cultural no site deles. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra vocês acessarem. Então, é só acessar, ler o regulamento com o papai e a mamãe, enviar uma foto mostrando que pra vocês é um dia feliz. E vocês vão concorrer a uma cesta com 11 brinquedos. Tem um de menino, tem um kit de menino e um kit de menina. Tá bom? Boa sorte! Um beijo! E até o próximo vinho! Tchau, meus amores! Boa sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!